Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é uma receita super fácil pra janta ou pro almoço ou pra hora que você estiver com fome. E essa receita é super fácil de um macarrão que vai um pouquinho de tudo, é um macarrão cremoso, gente, que é muito, muito bom. Então, fica aqui no vídeo e bora lá! Bom, gente, acho que vocês estavam com saudade dos meus vídeos de receita aqui no canal, né? Então, se vocês quiserem mais, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo, aí eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo ou se vocês querem que eu volte a postar mais vídeos no canal, como eu fazia antes, postava toda semana. Se vocês quiserem, é só comentar bastante aqui ou também pedir lá nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, é isso, vamos começar. Vou deixar aqui pra vocês verem melhor. Gente, pra essa receita desse macarrão, vai pouquíssimas coisas, pouquíssimos ingredientes. Na verdade, depende do que você gosta. Por exemplo, aqui, de assim, de diferente que vai fora do macarrão, por exemplo, de mistura, assim, não sei se é assim que vocês falam. Eu vou usar calabresa, limpeza calabresa, mas vocês podem usar bacon, frango, o que vocês quiserem e, às vezes, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Vamos mostrar agora o que realmente precisa. Vocês vão precisar de macarrão, macarrão parafuso, sabe? Hoje eu vou usar esse daqui, que é zero glúten, porque minha mãe tem intolerância a glúten e a lactose. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse macarrão usando esse macarrão. Então, eu não sei como vai ficar, mas eu acho que vai ficar bom. Você vai precisar de creme de leite. O creme de leite também é zero lactose, porque como eu falei, minha mãe tem intolerância a lactose e intolerância a glúten. Então, pra ela comer, eu vou fazer desse jeito. Vocês vão usar a cebola. Olha que legal, gente. Eu já deixei picadinha com esse negocinho aqui. Você só coloca a cebola aqui e faz isso aqui, ó, gente. Aí já fica tudo certinho, olha. Aí você não precisa ficar cortando com a faca, né? Vão precisar de molho de tomate tradicional. Só isso que eu vou usar, mas igual eu falei pra vocês, se vocês quiserem... Se vocês quisessem usar queijo, quisessem usar frango, bacon, aí vocês poderiam ficar à vontade. Então, bora começar a receita. Ah, gente, lembrando vocês que o macarrão pode ser o normal. O creme de leite pode ser normal. Eu só vou usar o macarrão sem glúten e o creme de leite sem lactose por conta da minha mãe. Então, se vocês não tem ninguém na família de vocês que tem alguma intolerância, alguma restrição alimentar, vocês podem fazer normal. Ou você mesmo que vai, gente, gostou desse vídeo, já mostra pra sua mãe, ou pro seu pai, pra sua avó, pra sua tia, já pra fazer pra você. Ah, e se você é menor, igual eu, e não tem muita experiência com cozinha, já chamo um adulto pra ficar de olho em você aí na cozinha e te ajudar. Minha mãe sempre tá aqui comigo, então ela tá de olho. E eu também já tenho um pouquinho mais de experiência com cozinha, porque eu sempre gostei de cozinhar. Vocês que acompanham o canal sabem que eu faço várias receitas aqui. Já coloquei a panela. Olha, eu vou usar a panela desse tamanho, porque eu não vou usar uma porção tão grande, gente. Eu vou usar metade até do pacote de macarrão. E aí eu coloquei essa panela. Normalmente, também a gente faz com panela de pressão, só que panela de pressão é um pouquinho mais perigoso, gente. Então eu aconselho vocês fazerem com a panela normal, que também dá certo. Bom, então vamos começar, galera. Vou aqui começar fritando o tempero pronto, ou pode ser alho e sal, ou o tempero que você gosta de usar normalmente pra sua comida. Eu vou usar o tempero pronto, que eu sempre uso, que minha mãe também sempre usa. Vou colocar aqui um fiozinho de óleo pra fritar o seu tempero, a cebola e também depois dar uma douradinha na calabresa. Então vamos começar aqui. Vou ligar o fogo, né? Pronto, tá ligado já. Vou colocar aqui o tempero pronto. Eu não gosto de colocar muito, gente, porque a calabresa normalmente já é salgadinha, né? Então eu não coloquei muito. Agora a gente dá uma douradinha aqui, né? Esperar, esquentar um pouquinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Vem da panela. Vamos dourar esse tempero pronto. Olha, já começou a fritar aqui o tempero. Deu uma fritadinha pra colocar a cebola. Gente, lembrando, se vocês não gostam de cebola, não é preciso, tá? A receita não é necessária. Mas eu gosto por dar um saborzinho a mais, né? Dar um saborzinho melhor. Então eu gosto. Então se vocês gostarem também, eu indico colocar. Olha que legal, gente. Já fica tudo cortadinho a cebola. E você nem tem o trabalho de cortar ela. É só você colocar. Claro, né? Sem casca. E aí já corta. Gente, sabia que eu adoro o cheiro de cebola quando ela tá fritando assim? Eu amo. Amo muito. Agora a gente vai dar uma douradinha nessa cebola aqui. Depois que ela dourar um pouquinho, a gente já vai acrescentar a calabresa também pra ela dar uma douradinha. Agora que a cebola já deu uma douradinha, vou acrescentar a calabresa, que já está aqui cortadinha em cubinhos. Sim. E aí é só você acrescentar. Eu acrescentei... Só tem um gomo de calabresa aqui, gente. Não, um pouco mais da metade. Porque como eu falei pra vocês, não vai ser uma porção muito grande. Mas dependendo da quantidade de pessoas, é só você dobrar um pouquinho dessas quantidades que eu tô colocando. Gente, essa receita não tem erro. É meio a olho, sabe? Depois vocês vão saber. Tipo, na parte da água, do macarrão, é meio tudo a olho. Então, confia no processo que vai dar certo. Pode até parecer que não dá certo, mas depois vai dar certo sim. Olha. Vamos agora dourar essa calabresa. Coloquei o celular mais de pertinho pra vocês conseguirem ver melhor. Gente, olha, não precisa fritar a calabresa. É só dourar, então assim, já tá bom. Então agora a gente vai acrescentar o macarrão, o nosso macarrão parafuso. Olha, vou mostrar pra vocês que não é muito, olha. Vou colocar metade do espicotinho. Opa, acho que não é muito bem. Esse macarrão sem glúten, ele é um pouquinho mais amarelo, vocês estão vendo? Porque eu não usei ele, gente. Tomara que dê certo. Com o outro macarrão, eu sei que a receita dá super certo. Vamos ver se tá bom. Vou misturar aqui. Olha, acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Tá ótimo. Olha aqui, gente, eu só usei metade do pacotinho. Mas se for mais gente na sua família ou em onde você estiver fazendo, pode colocar mais, tá bom? Em seguida já a gente vai acrescentar um sachê inteiro de molho de tomate. Então pode colocar à vontade. Mesmo que for, tipo, por exemplo, metade da receita eu uso inteira. Então se você for fazer um pouquinho mais de macarrão, aí acho que você vai ter que acrescentar um pouquinho mais de molho. Gente, vocês vão ver que é uma porção boa, sabe? Depende muito da quantidade que você come. Enfim, né? Se você vai fazer pra mais gente. Vocês vão ver no final quanto vai dar. Aí você vai misturar, né, gente? Vai misturar aqui esse molho de tomate com esse macarrão e a calabresa com a cebola. Depois de você colocar o molho e misturar um pouquinho, você já vai acrescentar o creme de leite. Uma caixinha de creme de leite, tá bom? Olha, vamos acrescentar aqui. E olha que legal, gente. Gente, essa receita que eu tô fazendo hoje, tipo, com os ingredientes que eu tô fazendo hoje, é pra quem tem uma restrição alimentar, né? Então, tipo, não é uma coisa assim impossível. Tipo, você tem essa restrição e você não pode comer mais as coisas gostosas, né? Hoje você ter colocado todos os ingredientes aqui na panela e ter misturado um pouquinho, você vai acrescentar água até cobrir um pouquinho mais o macarrão. Olha, acrescentei um copo desse daqui e vamos ver se tá bom. Aí, por isso que eu falei, gente, agora que é a hora do olhômetro. Tipo, não tem uma quantidade certa, sabe? Porque depende muito da quantidade que você também colocou de macarrão, dessas coisas. Olha, vou colocar só mais um pouquinho aí tá bom, tá vendo? Que tem que tampar um pouquinho o macarrão. Não precisa tampar inteiro, né, gente? Tem que tampar inteiro. Mas tem que dar uma tampadinha. Vou colocar aqui mais um pouco de água. Bom, vamos ver aqui, vamos mexer. Mas assim, quando cobrir o macarrão, já tá ótima a quantidade de água. Olha, vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó, que cobriu o macarrão, ó. Só dá pra ver algumas calabresas só aqui pra fora. E agora, é só colocar a tampa da panela e deixar aqui mais ou menos por uns... Olha, na panela de pressão é uns 5 minutos. Aqui eu acho que é uns 15 a 20 minutos, gente. A gente vai vendo, aí eu vou acompanhando aqui com vocês e depois eu falo o tempo exato. Mas é só você ficar de olho. É o tempo mais do macarrão dar uma cozinhada e também dar uma evaporada nesse líquido. Como eu falei pra vocês, tô de olho aqui e olha como tá. Já tá quase na hora de apagar o fogo. Pronto, gente. Agora chegou a hora de desligar o fogo. Olha aqui como tá. Ele ainda não secou toda a água, mas é pra ficar assim, gente. Não é pra secar tudo, porque ele vai secando enquanto ele esfria um pouquinho. Então, já vou desligar. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Mas olha aqui a consistência dele. É pra ficar bem assim, sabe? Tipo, cremoso. Então, ele vai secando sozinho, gente. Então, se ele ficar um pouquinho com água, não tem problema. É realmente pra ver se o macarrão cozinhou. Quando o macarrão cozinhar, você deixa mais uns 2 minutinhos, aí já tá bom. E você já pode desligar o fogo e ele vai secando sozinho a água. E olha, gente, parece que tá bom. Mesmo que eu fiz com o macarrão zero glúten e o creme de leite sem lactose. Lactose, olha, tá com a cara super boa, hein? O que vocês acham? Olha aqui, gente. Só um tempinho que eu dei, ele já deu uma secada e já ficou na consistência perfeita do macarrão cremoso. Agora eu vou colocar um pouquinho. Eu não sei se vocês gostam. Mas eu aqui, gente, aqui em casa, gosto de cheiro verde. Só pra dar um gostinho mesmo. Vou colocar aqui. Com vontade do tempero. Porque o tempero é o jeito que vocês quiserem, o jeito que vocês gostam. Olha isso, gente, super cremoso. Pessoal, gente, é nessa consistência que a gente tem que chegar. Depois eu já mostro de partinho pra vocês. Vou dar mais uma decoradinha aqui com cheiro verde. Só pra ficar bonitinho. Gente, já montei a nossa mesa. Minha mãe me ajudou, é claro, né, gente? Porque eu não ia saber fazer isso sozinha. E aí, já coloquei o macarrão aqui. E olha isso, gente. Tá bonito demais, né? E vocês viram que ele secou bastante. Então, é isso que eu falei. Não tem problema se ficar com água. É até melhor pra ele não ficar tão seco. Olha isso. Agora chegou a melhor hora. Vamos comer e experimentar junto com vocês. Vamos se servir agora. Gente, vamos experimentar agora. Agora é a hora da verdade, né? Vamos ver se tá bom. Tá aqui com aquela brisa. Aprovado, gente. Eu achei que o macarrão não ia ficar tão bom. Mas ficou... Idêntico ao normal. Olha isso. Agora você tem que fazer aí na sua casa, né? Bom, gente. Agora eu só vou aproveitar aqui o meu jantar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam essa receita. Me marquem, porque é uma receita super facinha pra vocês fazerem aí no jantar de vocês ou no almoço. Gente, principalmente em dia friozinho. Fica muito, muito bom. Mas hoje tá meio de ano, mas também combina super com qualquer ocasião. E é super fácil, como vocês viram, né? Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo esse vídeo, tá bom? Super beijo pra vocês e tchau, tchau!